Então solta, é mais um lançamento, é exame de MC, é DS, é o louco, tu já conhece né? DJ a casa do beat Pra todos os MC Xerox, quer copiar? Então copia caramba! É seu filho para a idandoca, quem se acha é santinha? É seu filho para a idandoca, quem se acha é santinha? Mas quando vem o maloca, a danada perde a linha Joga a bunda, tem minha bunda, isso não vale parar Joga a bunda, tem minha bunda, isso não vale parar Maloqueiro gosta disso, então pode começar Joga a bunda, tem minha bunda, isso não vale parar Pra ser mulher de maloca, você tem que escamar Pra ser mulher de maloca, você tem que escamar É seu filho para a idandoca, quem se acha é santinha? É seu filho para a idandoca, quem se acha é santinha? Mas quando vem o maloca, a danada perde a linha Mas quando vem o maloca, a danada perde a linha Joga a bunda, tem minha bunda, isso não vale parar Joga a bunda, tem minha bunda, isso não vale parar Maloqueiro gosta disso, então pode começar Maloqueiro gosta disso, então pode começar Joga a bunda, tem minha bunda, isso não vale parar Pra ser mulher de maloca, você tem que escamar Pra ser mulher de maloca, você tem que escamar Joga a bunda, tem minha bunda, isso não vale parar Joga a bunda, tem minha bunda, isso não vale parar Pra ser mulher de maloca, você tem que escamar Pra ser mulher de maloca, você tem que escamar Joga a bola, vem minha bola, então pode escamar Joga a bola, vem minha bola, vem minha bola, então pode escamar Isso aí, Chame de MC, a produtora mais original de Recife, vagabundo Vai se acostumando Vai se acostumando